Mais Você foi apresentado por Nação Têxtil, novas lojas, Jardim Esperança e no Shopping Parque Lagos. Inter TV, siga em frente, siga com a gente. LJ1, oferecimento ProLagos, fonte de vida por gerações. E Vilarejo, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Bom ter a sua companhia, viu? Você que é de fora, não é do estado, seja muito bem-vindo. Aqui é o RJ1 e a gente vai te deixar muito bem informado. Vamos lá pra fora? Saber como é que tá o sol brilhando, eita, olha céu azul, imagens ao vivo aí de cabo frio. E no RJ1 de hoje você vai ver reclamação no Hospital Plantadores de Cana em Campos. Demora na realização de exames e pacientes em jejum passando mal. Em Macaé, festival de dança reúne os principais nomes do Brasil. É o Grand Prix Ana Botafogo. E as nossas equipes estão espalhadas pelo estado. Vamos dar um giro? Vamos aqui pro nosso telão então, pra gente conversar com os nossos repórteres que estão espalhados pelo estado. Olha a Mônica Chagas sempre sorridente, a Lília Buxilho também trazendo os destaques do Noroeste Fluminense. Começamos com Mônica Chagas. Mônica, eu já até sei qual é o seu destaque, mas conta pro povo que tá assistindo a gente em casa agora, hein? Bom dia pra você. Será que agora que vieram buscar a gente, não se fala em outras coisas nas redes sociais? Eu tô super curiosa, viu? Depende de quem vai. Agora a gente vai pra Itaperuna conversar com a Lília Buxilho. Bom dia pra você, Lília. Os presos em todo o estado tiveram a saída temporária autorizada pela justiça. Combinado, Lília. Daqui a pouco você volta pra falar desse assunto que às vezes é muito preocupante. Mônica também volta pra esse mistério na região dos lagos. Você iria dar um rolê? É um pássaro, é um avião. Ninguém sabe. Daqui a pouco a gente vai tentar descobrir. E você? Também faz parte da nossa equipe, hein? Manda uma mensagem pra gente. Telefone na tela 22 988-025-203. Você flagrou alguma coisa no céu ontem à noite da região dos lagos? Manda pra gente aí, pra gente tentar adivinhar junto. Ó, tamo só começando. Hoje é quinta-feira, feriado nacional, 12 de outubro e o RJ1 tá no ar. 11 horas e 51 minutos. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Na sua tela aí agora, imagens ao vivo.